Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu ganhei mais mandioca e hoje tá frio aqui em São Paulo. Eu tô sem roupa de frio, gente, porque eu tenho alergia a roupa de frio, então é muito difícil. Eu tenho uma blusa antialérgica só, por isso eu não uso muito, eu não sou de usar muito roupa de frio. Pessoal, ganhei mais mandioca. Ganhei mandioca do meu vizinho, do São Paulo, gente, olha, muita mandioca. Aí eu vou aproveitar, né, pessoal? É, ué. Eu vou fazer caldo de mandioca, olha quanta mandioca, gente, tudo novinha, novinha, pessoal. Aqui também, pessoal, eu tenho linguiça fresca. Pedrinha, mas o que você vai fazer com essa linguiça fresca? Porque assim, né, pessoal, eu gosto de um caldo assim com bacon, quando tem, né? Porém, hoje eu tô sem bacon, então nós vamos substituir a linguiça no lugar do bacon. Mas isso eu vou tá mostrando pra vocês no próximo passo. Aqui eu tenho colorau, tenho sal, esse sal, disse que esse sal é saudável, sal cor de rosinha que eu ganhei da minha irmã, já mostrei pra vocês. Tenho alho, tenho cebola, tenho óleo aqui. Pessoal, ganhei também alface, acabei de ganhar da minha irmã. E aqui o coentro, o tradicional coentro, que não pode faltar. Mas tudo isso eu vou tá mostrando no próximo passo, tá, pessoal? Então, bora lá. Agora, o que vamos fazer? Aqui eu tenho uma panela com água, panela de pressão. Vamos cozinhar a mandioca. Pessoal, se você quiser cozinhar fora da pressão, também pode, né? Mas na pressão, em 5 minutos, você já fica, já cozinha a mandioca, já fica pronto. Então, é melhor cozinhar na panela de pressão, porque é uma coisa mais rápida e não gasta muito gás. Deixa eu ver se vai caber tudo aqui, pessoal. Espero que sim. Só vou derrubar um pouco dessa água. Agora, pessoal, vou colocar um pouco de sal aqui, já, pra cozinhar. E vamos levar a fogo. Pessoal, após pegar a pressão, você deixa mais ou menos uns 5 minutos, porque a mandioca tá muito mole, tá muito nova e ela é fácil de cozinhar. Aqui também, pessoal, eu tenho uma panela grande, que já é pra preparar o caldo. Pessoal, eu mostrei a linguiça pra vocês. Aí, o que eu fiz? Deixei esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês o que eu fiz em toda aquela linguiça. Falar em toda aquela linguiça, pessoal, eu não deixo a quantidade certa pra vocês, porque às vezes eu faço muita comida, às vezes eu faço menos. E, na verdade, eu não tenho balanço aqui pra mim estar medindo tudo certinho pra vocês. E eu já tenho mais ou menos uma base, como que é. Por isso que, às vezes, eu não deixo a quantidade certa pra vocês, que seria o correto. Mas eu acho que, dependendo do tanto, da quantidade de pessoas que tem na sua casa, você já tem também uma noção do quanto você pode estar usando na sua casa. Então, tirei tudo a pele, pessoal, e olha como ficou. Pedrinha, mas o que vamos fazer agora? Agora, pessoal, vou levar vocês com fogão. Como eu mostrei pra vocês, tenho essa panela grande aqui. O pano já tá ligado, pessoal. Eu uso essa panela grande, pessoal, porque eu vou fazer bastante caldo, porque eu vou dividir com a minha irmã, porque meu cunhado gosta muito de caldo de mandioca e a minha irmã também. Então, o que vamos fazer agora? Vamos colocar um pouco de óleo. Não muito, tá, pessoal? Só pra fritar o alho e a cebola. Vou pegar uma colher. Ó, pessoal, tá vendo? Tenho alho, cebola, cabo quinoa, um pouco de sal, um pouco de colorau, coentro. Agora, vamos fritar o alho e a cebola. Agora, pessoal, vamos colocar a linguiça. Linguiça fresca, tá, povo de Deus? Aqui eu tô substituindo o beijo que eu não tenho. Pessoal, voltando com o próximo passo. Já fritei a linguiça aqui, pessoal. Como vocês podem ver. Fritei. Agora, vamos colocar uma pitada de sal, porque a linguiça já tem sal, um pouco de colorau, o caldo quinoa e o coentro. Vamos dar uma misturada. Mostrar pra vocês, pessoal, como está ficando. Já cozinhei a mandioca. Já bati uma parte no liquidificador. Olha, pessoal, como vocês podem ver. Agora, nós vamos jogar aqui. Vamos bater o resto. Tem mais um pouco aqui. Depois eu coloco só pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho a mandioca. O resto da mandioca, que eu não bati tudo. Deixei essa pra mostrar pra vocês como eu faço. Coloquei um pouco de água. Prontinho. Não vai nem 40 segundos. Agora, vamos colocar aqui. Vou colocar mais água aqui, porque tá muito grosso. Fica um pouquinho mais fino. Vou colocar mais água. Esperar ferver. E volto pra finalizar nosso caldo de mandioca. Pessoal, voltando pra finalizar nosso caldo de mandioca. E olha que delícia, pessoal, que ficou. Olha isso. Olha como ficou nosso caldo de mandioca. E é claro que eu vou mostrar na panela também, pessoal. Muito caldo, porque aqui eu vou dividir pra duas famílias. Aliás, três. Eu, minha irmã e o seu Raimundo, que me deu as mandioca. É claro que eu vou dar um pouco de caldo pra ele, né, pessoal? Tá bom. Olha como ficou. Deixa eu dar uma misturadinha pra vocês verem. Olha que delícia. Gente, esse é o nosso caldo de mandioca com linguiça fresca. Nunca tinha feito, pessoal, mas deu super certo. Agora é claro, né, povo de Deus, que eu vou provar com vocês. Deixa eu puxar o meu banquinho. Gente, tudo de bom. Olha, pessoal. Uau! Aqui em São Paulo tá frio? Tá meio friozinho? Caiu super bem. Estou servido? Delicious. Gente, caldo de mandioca com linguiça fresca. Passo a passo, pessoal. Façam aí, vocês vão gostar. Tudo de bom. Pessoal, vocês gostaram? Deixa aquele like. Se não gostaram, deixa o deslike, que é pra vocês que eu aprendo. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.